Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato arroba s1live.com Outra coisa importante, cuidado com essas versões fantasiosas que está tudo fácil. O estádio é um negócio muito mais complicado do que parece. Torcedor tem que ser um pouquinho mais astuto. Acho o quê? Que o Landinho vai falar que tem dificuldade em fazer o estádio? Em plena campanha. Vai falar que está tudo simples. Não está resolvido. Tem várias questões políticas. Vai ter que duelar com prefeitura, com órgãos públicos, conseguir várias licenças, conseguir o dinheiro. Não é fácil. É possível, mas é um grande desafio. É um grande desafio. É uma caminhada longa e séria. E custosa, não é? É lógico. Agora, não, está tudo certo. Aqui é Belen. Vai falar o quê? Está em campanha, pô. Lógico, ele vai vender agenda positiva. Então, assim, pode reparar. E outra coisa. A todo respeito, geralmente, podcast vira um bate-papo muito amistoso em que o entrevistador não é confrontado, pô. Não é confrontado. Está bom, presidente, mas vem cá. Como é que vai ser feito isso ali? O dinheiro vem de onde? Ah, Neymi Wright. Quanto, Neymi Wright? Como é que esse dinheiro vai entrar nos cofres do clube? Ah, vou vender por um bilhão. Com base em quê? O senhor acha que vai vender por um bilhão? Prospector o mercado? Esse dinheiro vai entrar em quê? 20 anos? 30 anos? Então, não adianta. Porque o Neymi Wright, se você fecha por 30 anos, você paga mensalmente. O cara não paga. Eu vou pagar um bilhão. Não vai pagar um bilhão de uma vez. Que seja, tá? Um bilhão é difícil conseguir esse dinheiro todo, mas que ele consiga. Como é que vai ser isso? De onde vem essa receita? Aí, ah, não. Tem que ter uma conta. Tem gente que fala isso, né? Muita gente. Uma conta do estádio é uma conta do clube. Do Corinthians é, meu amigo. O do Corinthians é outro CNPJ, o estádio do Corinthians. Mas da onde tem que sair o dinheiro para pagar o estádio? É do clube de futebol. Então, se o Flamengo faz um estádio e faz outro CNPJ e tudo, da onde vai sair o dinheiro? Vai sair do Flamengo. Ou você não vai pagar o estádio? Não tem como separar as duas coisas totalmente. Esse é o ponto. Então, é um desafio enorme. E todo mundo vai falar que não. Mesmo os candidatos de oposição, e eu sei de candidato que está muito preocupado, muito preocupado, falando com pessoas, correndo atrás, o que é o certo. Mas quando for perguntado sobre isso, você fala, não, vamos resolver, está tudo certo. Por quê? Porque não vai querer gerar no sócio que vai votar e no torcedor insegurança. A nossa função aqui é questionar, jornalista é questionar, cobrar, pedir explicação e números. Cadê os números? Como é que é essa projeção? Aquilo que foi apresentado no Conselho, aquilo é piada. É um projeto concreto. Como é que vai arrecadar esse dinheiro? Estamos falando do negócio de 2 bilhões ali. Então, assim, um negócio bem complexo está sendo tratado de forma rasa, superficial e contaminada a discussão pelo clima eleitoral. Agora, o cara vai lá no podcast, é um papo amistoso, fala de basquete, fala do bosta ao céltico, não é? Não sei o quê, legal, papo gostoso. Mas não tem, ó. Confronto não tem. Não tem, é podcast. Lembra do Gabigol lá no Podpá? Aê, Corinthians e tal. É isso aí, cara. Por isso que os caras vão. Porque geralmente não tem confronto, não tem pergunta para, sabe, que vai deixar o cara desconfortável. É muito amistoso. Enfim, aí a coisa realmente não vai. E se for também alguém que faça, o cara não vai. Ele não vai. Se bobear, o cara ainda coloca em alguns lugares que vai. Olha, não fala desse assunto. Isso aqui eu não quero. Então, aí sempre vai ser um mundo maravilhoso, que tudo é legal, tudo é bonito, tudo vai, sabe? Enfim. Eu nunca vi estádio sair pelo preço previsto ou abaixo, né? Sempre é muito mais. Muito mais. É inevitável, gente. E o Flamengo está assumindo uma série de compromissos, né? Inclusive de entorno. Você tem que ter licença. São muitos obstáculos, tá? Políticos, inclusive. Políticos, inclusive. Inclusive, o Eduardo Paes já deu entrevista falando que as coisas não vão ser assim como parece. A questão não vai botar o urbuzão, né? Então, enfim. E parece bobeira, mas é mais um obstáculo na frente que o Flamengo pode ter que enfrentar, amigo. Porque o Flamengo precisa de licença da prefeitura. O Flamengo vai ter que negociar sempre. Sempre. Não basta agora eu sou o dono, eu faço o que eu quero, eu construo do jeito que eu quero, não. Então, lendo engano. Lendo engano. Manda um abraço para o Geraldo César aqui no nosso clube de vantagem. Falou, zagueiro sub-20, capitão e batedor de pênalti, bosto, estatura e posicionamento. Maravilhoso jogador, muito promissor. Está falando do Iago, né? E falou também, lateral direito na América, Federico Vera, Leandro Lois Santos e Felipe Loyola. Está aí falando o nome de alguns laterais. O Jonathan mandou um superchat aqui. A gestão financeira e o cuidado com a dívida do clube, principalmente nas contratações, faz estranhar em ano de eleição a compra de um clube e também a construção de um estádio. Está aí a opinião do Jonathan. O Fabinho vai ser, né? É isso mesmo. É isso que tem que pensar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por quê? Né? E tudo junto na reta final do ano, né? É lógico. E pode reparar, tudo está resolvido, tudo é fácil, nada é difícil, tudo é maravilhoso, não é? O Michael, não, não podemos descartar, mas três milhões por mês, não, beleza, o estádio está tudo resolvido, vamos vender o name right, olha o Boston Celtic, o que é legal, o ginásio do Lakers, esse é o assunto ontem, eu escutei um pedaço. Cara, eu mandei perguntas, eu vou publicar ainda, feita junto com o Fabrício Kika sobre o projeto do estádio para todos os candidatos, teve um só que ele respondeu. E a gente vai publicar, vou publicar no meu blog, a gente vai depois fazer live sobre isso, perguntas mais profundas, e aí todo mundo vai poder saber o que eles têm a dizer a respeito disso, pelo menos aqueles que responderam. E o Fabinho, esse mandou outro superchat aqui, fala lá, rapaz, meu horário de trabalho mudou, mas estou aqui. Mauro, você tem razão sobre comprar o time de Portugal, para mim é ego, falou que é algo do dirigente.